Música Pessoal, pelos poderes de Greyskull, olha só aqui o He-Man Esse é o He-Man da versão antiga Única versão até agora, tirando dos quadrinhos Ele, o gato guerreiro, olha só ele aqui transformado em He-Man E o gato guerreiro Aqui a versão que ele já teve do filme Foi bem sinistro Aqui a versão dele contra o Superman, olha só Ele pertence a DC, o He-Man, pra quem não sabe E ele já lutou contra o Superman Aqui, olha que fofo E é esse He-Man que eu vou ensinar vocês a desenhar hoje Só que em estilo Kawaii A gente já fez a shiha, agora vamos para o He-Man Vamos lá, um círculo pra cabeça Faço uma linha aqui embaixo E o corpinho todo vai ficar aqui dentro, olha Do mesmo tamanho e o corpo fica aqui Puxar aqui já uma perninha Segunda perninha E as mãos a gente pode colocar em qualquer posição, tá bom? Vou fazer ele mais ou menos assim Depois a gente ajeita e estiver meio torto Agora a gente começa a colocar os detalhes, olha Vamos aumentar um pouquinho essa mão aqui que está meio curta Aí Depois a gente começa os detalhes agora, olha só Uma espécie de cinto aqui Vamos separar ali a parte de cima da parte de baixo Ficam duas linhas desse jeito Ele usa uma espécie de sunguinha Aqui Cheio de pelinho assim, olha só Aí Bem anos 80 mesmo Mais uma linha aqui Deixar um pouquinho assim mais grosso Ele usa também uma bota Aqui é maiorzinho desse jeito Vou dar uma ajeitada aqui embaixo Depois a gente arruma com a caneta Aqui é como se fosse tudo de pelo, tá gente? Os braceletes Vamos fazer um quadrado A gente vai transformar isso aqui naquela espécie de cruz que ele tem no peito Assim Puxo ali até o pescoço Uma linha para cá Desço, outra linha para cá Mesma coisa do outro lado Assim Formando quase que um X O cabelo do He-Man Também é muito Anos 80 Parece-se que foi cortado com a cuia, né? Então, olha só É retinho ali em cima Uma franjinha Tem uma ponta aqui do lado Meio chanel, né? Meio compridinho aqui Desse jeito aqui Meio armado Mas a gente ajeita Assim Vamos agora fazer os olhos Bem grandes Bem kawais mesmo Linhazinha ali embaixo Com risquinho dentro Aí E A boca Aí um leve sorrisinho Fazer se ele tem um queixão bem grandão Então vamos fazer esses detalhes aqui E os círculos dentro dos olhos Pode fazer também as sobrancelhas Aí Prontinho Se você quiser Pode pôr uma espada E colocar mais detalhes, tá? Vamos fazer aqui, ó Puxar aqui Como se ele tivesse Aqui é o cabo da espada, tá? Ele estivesse apoiando a espada aqui no chão Aí Depois a gente Arruma um pouquinho mais A espada é meio complicadinha de fazer Mas Nada possível Aí Tá aí o He-Man Desenhei tudo E agora nós vamos contornar E vamos ajeitar Aqui, ó O cabelo Um lado tá um pouquinho maior que o outro É nessa hora que a gente vai ajeitando Tá bom? Vou deixar tudo mais proporcional Faz os detalhes aqui da franjinha A ponta aqui do cabelo O rostinho E vamos colocando todos os detalhes Que é preciso Aí Olha só como ficou E vamos aí contornando Lembrando também Que esse aqui é um desenho original Tá? A She-Ra E o He-Man Que eu inventei agora Tô criando aqui junto com vocês Não existe aí na internet A She-Ra e o He-Man E o He-Man Nesse estilo Tá? A She-Ra foi lançado Desenho novo Na Netflix É bem legal É bem divertido Assistir E vamos torcer aí Pra que eles lancem também Uma nova versão aí Do He-Man Afinal é um personagem Muito querido Clássico Lá dos anos 80 Aí ó Contornei quase tudo Vamos aqui pro olhinho Sobrancelha E agora os olhos Contornando tudo Pronto ó Faltam só os detalhes Aqui de dentro dos olhos E do peito dele Aqui eu vou fazer com uma caneta Um pouquinho mais fina Tá gente? Lembro sempre que aqui é apenas Uma sugestão de desenho Tá? Você pode alterar aí O que for preciso Pode colocar o bracinho dele Pra cima Um sorriso um pouco maior E o que você achar necessário Ó Prontinho Aqui tá o He-Man Todinho desenhado E agora nós vamos apagar Pra tirar esses lápis aqui 4B e 6B Que eu sempre uso Que acaba manchando Bastante a folha Ó Limpar bem Depois de limpado Prontinho Olha o He-Man aqui Limpinho Pra gente colorir Já separei aqui As cores que eu vou usar Ele fica bem moreno Na hora que ele se transforma A xirra cresce A xirra fica maior E o He-Man Fica bem moreninho Então eu vou pintar ele aqui Com esse tom Aqui de canetinha Essa cor Que é o Salmão Tá gente? Dependendo aí Do seu celular Da sua televisão Você vai enxergar Numa cor um pouco diferente Mas é Salmão Então ele fica assim Bem morenão mesmo O He-Man Mas ele é bem branquinho Quando ele tá lá Na sua versão Humano Normal Sem ser transformado Daí quando ele transforma Ele fica moreno Desse jeito aqui Pintei toda a pele dele Com esse tom aqui De canetinha Opa Quase pintei a bota E agora vamos pintar Aqui o bracelete Esse detalhe aqui Do cinto aqui Também Com uso de couro O cabelo também Mais ou menos Dessa cor Pintando assim Deixando umas marquinhas Um espaço Pra gente usar Uma segunda cor Aqui no cabelo dele A espada Vou pintar de cinza Cinza claro Posso deixar Umas marquinhas Brancas Representando a claridade O bracelete aqui Vou passar um amarelo E assim como Também vou passar No cabelo Pra dar esse tom Meio loiro Aqui do cabelo Do rime Aí Uma coisa na sobrancelha Aí Prontinho Vamos lá Para os detalhes Aqui do olho Que eu tava esquecendo Essa parte do peito Também As botas São de marrom Como se fosse Couro mesmo O pelo Assim como Essa canguinha Aqui Essa sunga dele Também é de pelo De azul A gente vai pintar Esse X Aqui que ele tem No peito Ele não é um X-Men Ele é da DC Aí Bem legal Falta agora O vermelho Azul Um detalhe mais De azul clarinho E por último De vermelho Essa cruz Que ele tem Aqui no peito Vamos para os olhos Também azuis E por último Os detalhes Aqui de Preto Que é o interior Dos olhos Em breve Vão aparecer Aqui as janelinhas E você pode Clicar aí Para assistir Os próximos desenhos Aqui de Desenhando com o Thiago Um grande abraço A todo mundo Muito obrigado A causa de vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau